Olá, tudo bem com você? Estou gravando esse vídeo para demonstrar a evolução da plataforma F15D. Ela foi dividida em quatro partes. Meu grupo, Desíza Esparta, curso e blogão. O grupo funciona da seguinte forma, é um ciclo de compartilhamento. Você coloca aqui o seu post, daí dia 24 tem um ciclo de compartilhamento. Por que tem que ser compartilhamento? Porque aí já foi provado que o que faz a sua página crescer organicamente dentro do Facebook é o compartilhamento. É interessante ter curtidas, comentários, seus posts, mas o compartilhamento é o que informa o algoritmo do Facebook. Porque a sua página é boa e merece subir no ranqueamento da busca orgânica dentro do Facebook. Outra parte aqui, que é parecida com isso, é a Desíza Esparta. Vou clicar aqui. Aqui eu posso mandar um... Aqui é livre, eu posso mandar um link para o pessoal curtir. Não precisa esperar o ciclo. Outro vídeo, eu vou gravar outro vídeo falando sobre cursos de blogão, que também é uma parte bem interessante aí. Então aí, se você quer fazer a sua página aí, subir organicamente no Facebook, os posts, então comente aí, comente nos comentários, que eu te explico como faz para você fazer parte aí dessa plataforma aí, que vai te ajudar em muito a divulgar isso, seus serviços, produtos ou a sua marca aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!